Saúl perdeu o trono, Davi ganhou. Tá a diferença entre Saúl e Davi. Davi ganhou o trono, Saúl perdeu. Deixa eu lhe falar uma coisa. Tem coisa que parece insignificante, né? Tem coisa que parece que... Ah, não tem nada a ver. Mas Deus tá dizendo assim pra você. Permaneça com a tua personalidade. Permaneça com a tua mente cristã. Permaneça, vale a pena. Você não precisa de ir como Saúl. Saúl não tinha mais temor a Deus. Saúl não andava mais conforme o Senhor. Não, Saúl andava conforme o desejo da sua vontade. Ele fazia o que ele queria. E ele pagou um alto preço. Mas Davi não. Davi agradou o coração de Deus. Não foi contra Saúl. Não usou as armas de Saúl. Não vestiu a roupa de Saúl. Não, ele seguiu a vida dele. E a Bíblia vai dizer que enquanto Saúl perdia, Davi ganhava. Você tá entendendo? Deus vai mostrar que há diferença sim do que serve e do que não serve a Deus. Tem diferença. E Deus tá dizendo, quero usar a tua vida pra mostrar que tem diferença. Então fica firme. Não se deixe influenciar. Não se deixa cair. Que essa cilada aí, ó, do inferno pra tentar te tirar o foco, pra tentar te tirar do caminho, pra tentar te influenciar, tá caindo por terra. Essa cilada do inferno tá sendo quebrada. Pra glória de Deus. Se você crê nessa palavra, se você toma posse, se você recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém.